Confronto entre facções termina com 18 mortos em presídios de Roraima e Rondônia. As rebeliões começaram durante o horário de visita e teriam sido motivadas pelo fim das alianças entre duas facções que agora se tornaram rivais. Em Rondônia foram 8 mortos e cerca de 20 feridos. Parentes dos detentos foram feitos reféns. No maior presídio de Roraima já são 10 mortes e apresos desaparecidos. Por causa da crueldade, os peritos tiveram dificuldade para identificar os corpos. O Ministério Público Estadual disse que é preciso uma intervenção federal para controlar a situação.